E aí pessoal, hoje o canal faz 10 anos de existência e eu queria agradecer a todo mundo que se inscreveu, que assistiu um vídeo, que deu um like, que deu uma passadinha só pra olhar o conteúdo. Fico feliz pelo pessoal que aprendeu alguma coisa comigo também, seja por um tutorial, seja pelos meus cursos, nada do que tá acontecendo hoje no canal seria possível sem cada um de vocês ter demonstrado algum interesse pelo que tá vendo nos vídeos. Então eu queria agradecer a todo mundo e espero que o canal venha continuar como sempre, com mais desenhos, com mais coisas novas, com mais coisas que eu quero fazer. E vejo vocês na live de amanhã, dia 2 de junho, às 18h30. Mais uma vez, muito obrigada. Até mais. Se você quer aprender a fazer desenhos como os meus, clique no primeiro link na descrição ou no comentário fixado pra conhecer o Método Fanart 3.0. Se você quer aprender a fazer desenhos como o Método Fanart 3.0. Se você quer aprender a fazer desenhos como o Método Fanart 3.0. Se você quer aprender a fazer desenhos como o Método Fanart 3.0. Se você quer aprender a fazer desenhos como o Método Fanart 3.0. Se você quer aprender a fazer desenhos como o Método Fanart 3.0. Amém. 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 Amém.